Estamos na videoaula 73, exercício 59, suporte angular para ferramenta. Há um suporte que vai no painel para apoiar ferramentas. Solid Edge 2023. Aqui está o nosso suporte angular. Ele é encaixado num painel e suas medidas em 2D. Vamos aqui em File, New Part, Novo Modelo. Selecione aqui. Continue with Order. Desabilite os eixos da base. Habilite os planos. Selecionando esse olhinho. Vamos em Home, Sketch, Selecione esse plano, XY. Um retângulo por um ponto central. By Center. Faço um retângulo aqui. Eu gosto de girar aqui no Home. Smart Dimension. Aqui é 12. 38. Finish. Finish novamente. Extrudar. Selecione o perfil. Aceitar. Para baixo. A medida está aqui embaixo, em distância. Digite 4, Enter. Selecione com o botão esquerdo na tela. Finish. Vamos em Round. Coloque 6mm. Um raio de 6 nessas arestas. Ok. Preview. Finish. Aparece uma chaveta por enquanto. Desabilite aqui. Vamos agora em More Planes. Eu quero um plano paralelo. Selecione este eixo. Este plano. Eu quero 13, Enter. Um plano de 13. 13mm. Vamos em Exboost. Selecione este plano. Vou fazer uma linha. Deste ponto. Venho para cá. Vou subir. Aqui eu encaixo. e vou fechar. Alinhamento deste ponto com este. Vamos aqui em Diâmetro. 4mm. Selecione novamente aqui. Aqui é 9. Deu um Enter. Vamos aqui em Smart Dimension. Aqui é 1. E aqui é 2. Aqui está o nosso perfil. Finish. Vamos em Revolve. Selecione o perfil. Aceitar. Agora ele pede o eixo de simetria. Eixo de revolução. É só selecionar aqui. Finish. Desabilite os esboços aqui na árvore. Vamos aqui em Mirror. Espelhamento. Selecione a Protusion aqui na árvore. Aceitar. Agora selecione este plano. Ele já espelhou. Finish. Novamente em Sketch. Selecione esta face. Vamos fazer um retângulo. By Center. Por um ponto central. Eu seleciono aqui e aqui. Esta medida é 1 milímetro. Esta medida é 12. Finish. Vamos extrudar aqui. Aceitar. A distância. 0.50. Selecione com o botão esquerdo na tela. Finish. Fizemos um ressalto. Que na realidade é uma nervura. É um reforço. Round. Fizemos um ressalto. Ponto 5. Selecione aqui e aqui. Finish. Preview. Finish. Vamos fechar. Desabilite o esboço. Vamos em Sketch. Vou selecionar. Vamos selecionar este plano. Já está ativado o line. Vou pegar uma linha. Vou fazer uma medida aqui de 14. Dê um tab. Agora 30 graus. E dê Enter. Dê um ESC. Esta medida. 38. Ok. Esta medida. Vou fazer com 14. E esta medida. Deste ponto. Até o ponto central. 10 milímetros. Vamos aqui na medida angular. Daqui para cá. 120 graus. Vamos aqui em. Arredondamento. Fillet. Vou colocar 4. Daqui para cá. Ele perde a referência. Vou dar uma medida aqui. Assim ele fica travado. Finish. Finish. Novamente. Já está ativado o sketch. Selecione aqui. Vou fazer um círculo. De 5. Esta medida daqui até o ponto central. Vai ser 10. Ele já está em azul. Redundância. E daqui aqui 5. Dê um Enter. Finish. Finish. Fizemos o perfil e o caminho. Vamos aqui em. Sweep. Dê OK. Selecione o caminho. Aceitar. Selecione o perfil. Finish. Vou desativar os planos. E também os esboço aqui na árvore. Vamos em Round. Selecione aqui. 2,5. Round. Selecione a aresta. 2,5. E está dando um probleminha aqui. Novamente. Vamos em Round. 2,5. Agora OK. Aceitou. Preview. Finish. Vou habilitar os planos novamente. Sketch. Selecione esse plano. Já está ativado o Line. Vou fazer uma linha aqui. E aqui. Esta medida daqui até este ponto. Endpoint. É 12. Ângulo. Medida angular. Desta linha com esta. 45 graus. Finish. Finish. Vou desabilitar os planos. Vamos agora aqui no comando. Rib. Rib. Nervuras. Selecione aqui. Selecione o perfil. Aceitar. Selecione em direção. Para onde você quer a nervura. Selecione este corpo. Já está um e-mail. Aqui já está um e-mail. Selecione aqui. Finish. Muito bacana esse comando. Nervura no Solid Edge também. Round. Vou colocar ponto 5. Vou colocar aqui um reforço. Se colocar aqui para reforçar. Finish. Novamente esboço. Vou selecionar aqui. Já está ativado o line. Eu venho aqui. Pego o midpoint. E venho para cá. Vou digitar 5. Tab. 135. Entra. Vou dar uma medida aqui. De 5. Esta linha. É uma linha. De construção. Só para fazer um. Círculo aqui. De 17. Só um alívio. Para travar. Finish. Extrusão. Selecione aqui. Aceitar. É só ir para cá. Que ele já aceita. Um cut. Finalizar. E vamos ativar. Os esboços. Perfeito. Agora sim. Na realidade. Ele fica montado. Assim. No painel. Para apoiar a ferramenta. Vamos em View. Color Manager. Esse aqui é muito claro. Ficou transparente. Um black. e assim finalizamos a nossa videoaula. O suporte angular. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens, sugestões. Se inscrevendo no canal. E mais uma vez. Muito obrigado a todas as pessoas que estão me ajudando. Quem gostou dessa videoaula, deixe seu like para me ajudar. E também ajudar outras pessoas. Muito obrigado a todas as pessoas do Brasil. E de outros países que estão assistindo as minhas aulas. Muito obrigado a todos. E até a nossa próxima videoaula aqui no Solid Edge. Obrigado. 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 E aí